E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 39 da nossa série de Euro Truck Simulator 2 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E que travada é essa mano? E galera, dessa vez eu resolvi tá dando uma chance aqui pro nosso Renault Não mano, a gente terminou o último vídeo de uma forma muito errada aí Quer dizer, o último vídeo foi de uma forma muito errada, batendo ele e tudo mais Então vamos arrumar ele, cara, 9 mil pra gente arrumar Olha só, detonou a cabine, nossa senhora, vamos reparar Beleza, tá aí, tá novo o bicho velho E galera, uma coisa que vocês estavam me comentando e eu tinha esquecido galera Eu peguei empréstimo, cara, então banco, vamos pagar esse empréstimo, cara Cadê? Aqui empréstimos, cara, tem... vamos pagar tudo, cara 62 mil, vamos pagar, beleza Vamos pagar esse aqui também Cara, 137 mil Bom, pagamos metade dos nossos empréstimos, né? Pagamos metade, já tá, beleza, cara Porque se eu, né, eu acho que se eu for continuar aqui eu acho que não vai dar muito boa não, mano Eu vou deixar um dinheiro em caixa aí, né? Nunca se sabe Deixa eu só ver como é que tá a situação no meu personagem Ah, tá de boa, ele aguenta mais uma viagem Então, vamos mais uma, galera E aqui em Mercedes, eu já, né, mais uma coisa Aqui em Mercedes eu já tenho, cara Então, pra que ter mais um Mercedão? Cara, transportar cimento, velho Não vai dar boa coisa transportar cimento Mas, vamos embora, vamos ver o que que dá, né? Nossa, mano Esse aqui não tem GPS, velho Agora que eu tava olhando isso aí, mano Nem tinha reparado quando eu comprei ele Que coisa, não? Beleza, vambora Só que essa viagem Sem ter dó nenhuma do Iveco, hein? Só que claro que eu não vou ficar respeitando Igual os caras, né, mano? E se nós bater Nós temos dinheiro pra arrumar Vamos lá, cara A metade do nosso empréstimo tá quitado Já tô Com menos dívidas Já tá valendo E olha o volantão pesado, cara Cara, meu jogo tá travando demais, velho Vamos pegar o cimentinho aqui na empresa Beleza Acho que só essa viagem aqui Eu acho que eu pago o outro empréstimo, né, galera? Beleza, vamos lá 22 toneladas, outra carga E olha o rebocão bonito, cara Vermelho vai combinar com as rodas aqui do caminhão Aí, beleza Vocês comentam pra mim ir mais devagar nisso daqui, galera Que eu vou muito rápido Ah, deixa eu fazer uma coisa Não Eu já, né Deixa eu soltar Bom, vamos endireitar ele Aqui Vamos soltar Vamos pra frente E agora Pra trás novamente Beleza Vamos ver se ele empina Não Não tem força pra empinar, galera Olha aí Né, não tem força Chegou até a parada Então vamos Vamos olhar pra nossa viagem agora, velho Não tem força pra empinar Não deu, galera Não deu Tem caminhão que você faz isso aí Ele empina mesmo, galera Nossa senhora, mano Galera Tudo estrada simples e Pedágio, moleque Depois de muito tempo Pedágio Cara, quer saber? Eu vou só por rodovia Ah, galera Vou andar um pouquinho mais Mas eu vou por rodovia, cara Não quero andar Nem estrada simplesinha, não, mano Vamos por rodovia Rodovia nós Chinela Né E chega mais rápido Já aquelas estradinhas ali Se pega trânsito Ainda mais agora A gente, né Opa, é aqui primeiro, cara Nós estamos Na América Mão normal Beleza Mais que um 22 toneladas Aqui no Renaultzinho É azul livre, cara Galera, se tiver dando algum bug De, ó Igual Sei lá Agora minha voz começar a cortar A não fazer sentido O que eu estou falando Sei lá Começar a cortar a minha voz Não é edição, tá, galera E sim bug na gravação Porque eu não sei se Nessas travadinhas aí O programa de gravação Não tá cortando junto, cara Que é muito chato Olha Ah, galera Já sei o que que é, mano É o meu processador Que não tá aguentando, galera Essas travadas aí Por quê? Eu aumentei a Quantidade de detalhes Que vê no retrovisor Que vocês pediram lá Pra mim tá aumentando É bem provável Que deve ser isso, galera Deixa eu ver isso aqui Eu já volto com vocês Aí, beleza Tamo de volta Nossa senhora Quase explodiu o motor Beleza Voltando Ah, velho Vai dizer que não era isso Voltei como era antes, cara Vamos ver se É, não resolveu Mano, é incrível que, galera O jogo tá a 60 FPS Cravado A 60 FPS Mas mesmo assim Tá dando essas travadas Não sei o que que é, galera Mas vamos continuar Espero que não esteja dando Nenhum bug na Né? Na gravação aí Se estiver dando bug Mano do céu Vou ficar só um pouco chateado Buzininha Galera, tem gente que fala Mano, por que que você não edita o mod Para colocar o som no Renault Só que, galera Eu não sei fazer mod, galera Eu não sei fazer mod Nem pra ETS Nem pro UFS Eu faço os apresentando mod No meu canal Mas não é eu que faço os apresentando mod, galera Quer dizer Os apresentando mod sou eu Mas não é eu que faço os mods Nossa, eu fechei o tiozão ali Mas por uma boa causa, cara Fechei não, né? Só matei o embalo dele É, agora pelo jeito Desestabilizou, né? Menos mal Vamos lá 100zinho já Só foi eu falar, né? Deixa eu ativar aqui Velocidade cruzeiro Vamos aumentar a velocidade cruzeiro Para 180 190 Acho que tá bom, né? Ali, ó Velocidade cruzeiro 190 Acho que tá bom Vamos embora Vai, filho Ah, eu pisei no freio Tá certo, galera Quando você pisa no freio Automaticamente já sai a velocidade cruzeiro Ô, 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 ô Ah, velho Por que que na embreagem Também tá dando isso? Antes era só no freio, cara Agora sim, velocidade cruzeiro Agora sim, velocidade cruzeiro Aumenta a velocidade cruzeiro E vamos embora Essa daqui Essa daqui Acho que é a maior viagem até hoje, hein, galera Ó, radarzinho Falou Pode me dar a multa aí Beleza Faz mal, não Minha G27 Dando choque Hehehe Que legal Cara, que louco, mano Encosta na parte metálica dela Dá choque Rapaziada Bora andar Cara Não, galera Tem gente que se fala Né, eu já vi o comentário assim Pô, mano Você reclama dessas travadinhas E eu jogo com ele travando direto Mas que é chato, galera Porque assim Galera, vocês não conseguem ver Mas Eu acho que não tem Nenhuma parte do jogo Que mostra os FPS Galera, está Cravado A 60 FPS Assim, cravado E não sei por que dá essas travadas Galera, quem souber aí Comente aí O que faz lá Essas travadas no jogo, hein Sei lá Falei Ah, é tal coisa do jogo mesmo Ó, igual agora Tal coisa do jogo mesmo Que tá carregando Ou é tua memória RAM Ou é processador Olha isso Que eu não sei, galera Porque realmente O meu processador Ele está pedindo Substituição já, galera Meu processador Já tem aí Quase 10 anos Ele já Quer dizer Que ele foi lançado Acho que faz mais de 10 anos Mas que eu tenho Ele tá quase Isso, galera Quase 10 anos Então ele já tá Pedindo substituição Então talvez seja isso Mas tá faltando Uma coisa chamada É money Pra evitar substituindo ele Ó, agora caiu pra 40 FPS O jogo É, galera Não tem jeito mesmo, mano Eu tenho Eu vou ter que mudar De caminhãozinho, cara Esse aqui é muito fraquinho, véi E a média, cara? Onde é que tá o consumo dele? Ali, ó Ah, mas o consumo também Ele tá fazendo 1.8, né, cara? Com o pé lá embaixo Tem que ver isso Tá econômico pra caramba Ó, a polícia de volta Só pra me incomodar, né? Fala aí, polícia Beleza? Já jogam cimento em cima deles Ali, galera Eles já ficam Concretados no chão Aí não podem me dar multa Só que não, né Aí que eles dão multa É, tô pegando o jeito, galera Novamente do câmbio Em H Acho que eu não volto mais Pro câmbio normal, galera Obrigado, policial Obrigado Falou Obrigadão mesmo pela multa Não precisava Literalmente Não precisava mesmo Meu Iveco não anda Meu Iveco Meu Renault não anda, cara Isso ainda quer me dar multa Olha lá Olha a velocidade Que eles estão indo lá na frente E eles tinham que ganhar a multa, cara Por que que eles podem andar rápido E eu não? Sabe porque eu tô de caminhão Com uma carga de 22 toneladas? Ah Pouca coisa, cara Simbora Pé lá embaixo, galera Sempre, né? E agora eu vou esguelar Olha a polícia Olha que zoeira, velho A polícia se mandou na minha frente E olha quem tá aqui de volta Ah, não, mano Isso é... Nossa, mano É compilação pra mim levar multa, velho Não pode Só pode, cara Olha lá Ela freia Ah, tem um caminhoneiro vindo ali chutado Eu vou dar a multa nele Tá de sacanagem, né, mano? Vontade de jogar o caminhão em cima de você, cara Assim, ó Multa por velocidade Daqui a pouco ela já me apoda E daqui a pouco Mais multa por velocidade, velho Essa viagem Vai ser a viagem das multas, galera Só fica reparando isso Pra vocês verem Vai ser a viagem das multas Ah, vai um tiozão Ó, olha Quer ver? Não Vou entrar até pra cá Não Deixa, deixa, deixa ela podar Não, vou entrar pra cá Cara, como que eu vou fazer aqui? Aqui tinha um esqueminha que eu fazia antes De sair aqui, ó Sair nas outras coisas pra Não perder em balo E aí, ó Show de bola Pedágio! Que saudade que eu estava de pedágio, cara Literalmente, galera Estava com saudade mesmo Não tem via fácil Tá fechado esse? Não! Não! Sabe por que eu vi lá que era diferente, cara? Eita Bati lá Tomar é que não danificou a carga Viu? Quis ser rápido? Me dei mal Vai Ah Por que não pegou no tranco? Olha a demora pra levantar, galera Mano do céu Não sei não, cara Mas acho que nessa viagem Eu vou ter que dar corte nessa viagem, mano Aqui, essa câmera Vamos lá Cara, mesmo nessa câmera A coisa é... É baixa Ah Galera, ainda bem que eu me lembrei disso daqui Teve num episódio que eu fiz viajando à noite Que eu comentei Nossa, galera Nem tá de noite isso aqui, velho Só que, galera Tem uma questão Naquilo de lá Pra mim Tava muito claro Pra mim Tava muito claro mesmo Mas é por motivo do meu monitor, galera Ele tem um brilho muito forte O meu monitor E olha que eu tava editando o vídeo Que eu tava vendo no outro monitor Deu Nossa, mano Que escuro Mudei pra esse monitor Que eu estou No caso que eu uso pra jogar Claro Então Aquele vídeo lá que eu falei Que tava muito claro Mas era mentira minha, cara Porque o meu monitor tem muito brilho Aí tava representando Que tava muito Tava muito claro Mas na realidade Tava escuro sim, galera Então É um errinho Um errinho básico Ó o tiozão Ó o tiozão empacando na esquerda aí, ó Meu filho Lugar de quem? A pista lenta é da direita, meu filho Aqui à esquerda é só quem anda Ó lá 120 Eu nem sei qual é a velocidade máxima Que a gente já deu no Aqui no Renault, galera Mas ó Embalou agora, hein Ah, na descida Todo santo ajuda, né Vamos dar uma puxadinha Tá bom Chega Não Né Não vamos arriscar Não vamos arriscar E é isso, galera Eu não sei não Acho que as próximas viagens Se eu não dei corte nessa viagem Eu acho que as próximas Vou ter começado a dar corte, galera Porque agora tá tendência A ficar cada vez Mais e mais longe, cara Mas essa aqui a gente já tá chegando E agora embalou, né Acho que, mano Essa viagem ia demorar muito mais, galera Se eu fosse pelo outro caminho, cara Que era a pista simples Porque Duas coisas, galera Que fazem a pista simples Demorar Não Não, 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 não Galera Eu não sei se deu dano Eu não vou ver Eu não vou ver, galera Vamos ser surpresa Quando chegar lá Só o que falta Mais um Mais uma viagem com dano Mano Eu só tirei o caminhão ali, galera Pra não, né Mas acho que deu dano na carga, assim Que deu uma reladinha, galera Só porque eu ia falar que Na pista dupla A pista simples lá Não dava pra fazer o que eu fiz Que era ir pelo acostamento A podar e tudo mais Deixa eu já entrar aqui Porque esse cara vai parar Quer ver? Ah não Entrou, malucão Eu entro aqui, então Agora Aquele sofrimento Aí Deixa eu entrar pra cá De volta, então, né A luz daquele cara Tá só um pouco bugada Né, galera Vamos lá Mais 20 km Pra gente chegar Nosso destino A nossa caminha Tá começando A sei lá Tá num 70% Eu dou essa viagem Que eu vou ter que dormir Quando chegar lá Não Vocês não frearam Acelera Vocês tem medo De levar multa Deixe comigo Que eu não tenho Ixi, danou-se Mais travada Tá chato isso, velho Eu tinha parado Ó, te usando a cegonha Uma hora eu vou pegar a cegonha, galera Só me pedindo bastante Pô, mano Por que você não pega a cegonha? Uma hora Nós achamos uma POSNAN POSNAN Descoberto E a última viagem Correnosinho com a gente Eu acho que a nossa Nossa garagem lá Cabe mais um caminhão, né, galera Tomalha Porque a minha intenção Era comprar uma Uma outra garagem, galera No final do mapa No fim do mapa Opa Boa, não pegou no carinha ali Ele só ficou um pouco assustado Vamos jogar pra cá What? Não, cara Por que eu fiz isso? Ah Nem tinha visto O maluco ali, mano É, eu acho que agora Se deu dano Foi por essa batida, galera Mas vamos ver, né Tomara que não dê o dano, não Senão ia ter mostrado, né O dano Beleza Chegamos, chegamos Chegamos Aí, ó Os caras cabritas Já chegaram também Vamos fazer obras aí Faz sentido, né Cimento A outra ali carregada Com brita ou areia Não sei o que Vamos lá Será que vai ser de prima essa? Eu acho que não, né Estava com a carreta muito torta É, falei A carreta tava muito torta Não vai dar, não Ah, esqueci do alerta, galera Esqueci de ligar o alerta hoje Então vamos lá Vamos puxar o freio de mão Desligar o caminhão E soltar E vamos ver se deu tudo ok na viagem E... Excelente! Até ganhei uma conquista, velho A experiência suporta tudo Olha só Cara, que sorte Daquela batida lá Do estreitamento Até da própria batida No outro carro lá que eu fechei Ainda bem Que não deu dano, velho Mais um Beleza E agora vamos descobrir aí O que tem nessa Nessa cidade Se tiver concessionário Vão tá comprando Um novo caminhão E assim Eu vou vir pra cá No caso Pra descobrir o que tem, né Cara E pro próximo episódio A gente volta aí Com o resultado Sei lá Com o novo caminhão Vamos ver Então é isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Se dedinho mais Desgraçando o canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.